O presidente Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil, já desembarcou em Brasília depois do giro pela Ásia e Oriente Médio. Vamos então ao Palácio do Planalto. Selma Dias tem as informações pra gente. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro foi direto para o Palácio da Alvorada e por enquanto está sem agenda de compromissos. Foram 12 dias nessa visita oficial à Ásia e a Oriente Médio, passando pelo Japão, China, Catar, Emirados Árabes e ontem ele finalizou a viagem na Arábia Saudita, onde foram fechados vários acordos nas áreas de concessão de vistos, defesa, cultura e investimentos que prometem injetar 10 bilhões de dólares na economia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço dessa viagem. Veja aí. A avaliação excepcional, a hospitalidade, o interesse e a confiança do novo Brasil por parte dos amigos da Arábia Saudita. Muitos memorandos de intenções, alguns acordos assinados, que trouxeram benefícios para os nossos povos. O Brasil e a Arábia Saudita se integram nesse momento na busca de melhores parcerias, de novos horizontes, para que, através das ações de empresários e investidores, o povo brasileiro e o povo saudita tenham mais felicidade. Olha, o presidente Jair Bolsonaro de volta à Brasília e o vice Hamilton Mourão cumprindo a agenda lá em Santa Catarina. Quem está acompanhando é a repórter Luciana Colares. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Selma, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o vice-presidente Hamilton Mourão vai passar por duas cidades aqui no estado de Santa Catarina. Agora de manhã e no início da tarde, ele tem compromissos em Jaraguá do Sul, que é vizinha a Joinville, onde eu estou. Lá ele vai visitar a fábrica da WEG, que é uma indústria de equipamentos elétricos e também se reúne com empresários da região. No fim da tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão vem para Joinville, onde dá uma palestra aqui, onde nós estamos, na Associação Comercial da Cidade. Ele fala para autoridades e o setor produtivo da região. O tema dessa palestra, que a Hamilton Mourão dá aqui em Joinville, é a atual conjuntura do país e os desafios do Brasil no mundo do século XXI. E nós, claro, vamos acompanhar tudo. Agora eu volto com você, Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações ao vivo e direto de Santa Catarina. Obrigada, Luciana.